Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. A Prefeitura de TAPES realizou na manhã dessa sexta-feira, 15 de janeiro, uma operação tapa-buraco na ERS 717. A estrada, que é de responsabilidade do Estado, é a principal ligação entre TAPES e a BR-116. O tapa-buraco foi feito com saibro e argila, de maneira improvisada na tentativa de reduzir o problema. Já o Dair informou que entrará em contato com a Prefeitura para que seja regularizada a situação e utilizado o material adequado nos pontos críticos da rodovia. Legenda Adriana Zanotto